Quero dar um beijo e você, menina, uma fundadinha no pezinho da nuca Quero lembrar daquela noite lá na barra da Tijuca Um beijo na tua nuca, um lá na barra da Tijuca Um beijo na tua nuca, um lá na barra da Tijuca A onda agora no Rio de Janeiro é ir lá na barra e passar o bem Toma uma batida linda e a noite termina na base do chequegui Um beijo na tua nuca, um lá na barra da Tijuca Um beijo na tua nuca, um lá na barra da Tijuca Quero dar um beijo e você, menina, uma fundadinha no pezinho da nuca Que eu quero lembrar daquela noite lá na barra da Tijuca Um beijo na tua nuca, um lá na barra da Tijuca Um coiça na nuca